alô meus melhores presentes olha quem vai tá no nosso próximo programa quarta-feira agora aqui no nosso canal a partir das 19 horas esse grande talento que tá fazendo um sucesso aí por onde tá passando robson moreno muito obrigado clareza não espero vocês aí viu tamo junto no talc nejo aqui forte abraço é quarta-feira agora esperando por todos vocês viu a partir das 19 horas aqui no nosso canal não percam